Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Nesse vídeo eu vou te dar 7 motivos para assistir a série Crazy Ace Girlfriend. A segunda temporada acabou de chegar à Netflix. Eu queria há muito tempo falar dessa série aqui no canal, falar de uma forma especial, porque toda vez que eu tenho uma oportunidade eu sinto ela nos meus vídeos, eu falo dela nas minhas lives que eu faço para falar sobre série, e inclusive ela tem entrada no próximo 5 séries para assistir da Netflix, mas como a segunda temporada acabou de chegar à Netflix, eu não perdi a oportunidade de vir correndo gravar esse vídeo. A série foi criada e é protagonizada pela Rachel Blow, que interpreta a Rebecca Bunch. Ela é uma jovem advogada, que é uma grande advogada, é bem-sucedida, porém ela é triste. Ela vive na cidade de Nova York, até que um dia ela está andando e encontra a sua grande paixão, que foi um jovem chamado Josh, que ela se apaixonou em um acampamento. Ele estava morando em Nova York, mas falou que iria voltar para a sua cidade natal, que é o West Corvina, que fica lá do lado oeste, lá na Califórnia dos Estados Unidos. E até esse momento ela decide mudar para a cidade e mudar totalmente sua vida atrás da sua paixão. Só que lembrando que é uma dramédia, e conforme eu vou dando os motivos aqui, você vai entender porque eu estou sorrindo, porque eu já estou lembrando de muita coisa que acontece na série. O primeiro motivo para você assistir Crazy Ex-Girlfriend é a protagonista. Já comecei falando dela, que é a Rebecca Bunch, interpretada pela Rachel Blow. A Rebecca é um personagem sensacional, ela é louca de pedra, e conforme a gente vai assistir os episódios, conforme a gente vai assistir as temporadas, a segunda, a gente vai entendendo por que ela é louca de pedra. Mas ela faz cada loucura que a gente não consegue imaginar que isso realmente possa acontecer. Ela é uma jovem muito inteligente, como eu disse, ela é uma advogada, só que quando ela vê o Josh, ela fica totalmente desnorteada, tomando decisões como essa, de largar um grande emprego em Nova York, numa empresa principal, uma firma de advocacia principal, ganhando muito dinheiro, vai para o interior da Califórnia para trabalhar numa empresa de loucos, que eu vou falar mais um pouco no decorrer dos vídeos. Mas a Rachel Blow, que é a atriz que protagoniza, e ela é a criadora, então ela tem na mão os scripts, tem tudo isso, ela faz a gente amar a Rebecca. E o que é mais engraçado, se fosse em outras séries, esse personagem da Rebecca eu ia odiar, eu ia detestar. Mas a Rachel Blow, ela consegue colocar uma, o que eu posso dizer, uma inocência tão grande, uma aura tão inocente, mas assim, que a gente acaba se envolvendo e comprando essas loucuras dela, comprando essas brigas loucas dela e comprando essas loucuras dela. Mas assim, é muito bom, a protagonista é a dona da série, e é o grande motivo dessa série ser tão boa, é a Rachel Blow protagonizando a Rebecca. Inclusive, a série é original da CW lá nos Estados Unidos, no canal CW, já recebeu várias indicações, já ganhou Emmy por melhor edição de câmera, com a câmera só para comédia, inclusive a Rachel Blow ganhou um globo de ouro de melhor atriz de comédia. Então assim, a série é reconhecida nos Estados Unidos e isso é muito legal. Quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu gosto do canal CW, e ver esse reconhecimento no canal é muito bom, ainda mais com a série que eu gosto e para uma atriz que eu virei fã da Rachel Blow, ela é sensacional. Se você não conhece, você tem que conhecer essa atriz. O segundo motivo que faz para você assistir Crazy Ace Girlfriend é a série, ela não se leva a sério, sabe? E quem me acompanha aqui, quem conhece os meus vídeos, quem já assistiu meus vídeos, sabe que eu curto essa parada de filme que não se leva a sério, de série que não se leva a sério, e isso acontece com Crazy Ace Girlfriend. Na minha memória afetiva, dessas séries que não se leva a sério, para mim é a melhor, porque ela não se leva a sério em momento nenhum, em nada, em nada. Tipo assim, você vê cada barbaridade acontecendo, não só com a Rachel, mas com o Josh, que é a grande paixão dela, e com os outros personagens que eu vou falar um pouquinho mais à frente, você, tipo assim, cara, não é possível que eles estão fazendo isso dentro da série, e eles esfazem. Crazy Ace Girlfriend é aquela típica série que você chega no trabalho cansado, às vezes estressado da condução cheia, aquele metrô que a gente parece uma lata de sardinha, chega em casa, toma um banho relaxante, senta no sofá, liga, pega o controle, liga a televisão, e assiste Crazy Ace Girlfriend. Porque você tem que assistir a série sem compromisso. Assim como a série não tem compromisso nenhum com coisas certas, ela é totalmente insana, ela não tem compromisso com, como eu posso dizer, fugiu a palavra aqui da minha mente, ela não tem compromisso com óbvio, ela é totalmente incomum, e isso faz você rir, você relaxa, você assiste Crazy Ace Girlfriend, não tem como não relaxar. E eu vou falar, eu tenho um dos outros motivos que eu vou falar lá na frente, mas assim, ela, por não se levar a sério, outras histórias que ela aborda, se tornam histórias mais simples, mais leves, para você assistir, e por isso, que é o segundo motivo para você assistir a série. O terceiro motivo para você assistir Crazy Ace Girlfriend, tem um pouco a ver com o segundo, mas é situações inusitárias. A série, ela se coloca em cada situação inusitária. Tem uma situação que tem a ver com o quarto motivo, que um dos personagens descobre que ele pode ser gay. Cara, isso é muito legal. Por quê? Muitas das vezes, a gente conversa sobre isso aqui no canal, nas lives, eu falo isso sobre abertamente, sobre construção de personagem. Os personagens, quando ele é bem construído, você compra a causa dele, e não importa o gênero, não importa a raça, não importa a orientação, o personagem foi bem construído, a gente vai curtir. Mas às vezes, uma série de comédia que não se leva a sério, como eles vão conseguir abordar isso? Mas por eles colocarem algumas situações muito loucas, muito insanas, muito inusitadas, você acaba comprando a causa, e dizendo, eles podem fazer essas brincadeiras, mas eles fazem uma brincadeira, sabendo que estão o limite. É uma série de comédia, porque muitas vezes a comédia, ela perde o limite, até tem aquela frase, qual é o limite da comédia? E Crazy as Girlfriend, ela sabe muito bem o limite, usa situações inusitadas, de enganar, de mentir, isso tem muito a ver com o personagem da Rebeca, a Rebeca às vezes, ela faz cada coisa, que você não imagina, ela se coloca em cada situação, por causa do Josh, porque ela é apaixonada por ele, você não imagina que ela vai estar fazendo isso, mas essa é uma das graças da série, é você se olhar e falar assim, cara, um ser humano em sã consciência, nunca faria isso, mas a Rachel faz, no caso a Rebeca, a Rachel é a protagonista, a Rebeca faz, porque ela é muito engraçada, e a série não está nem aí, e esse terceiro motivo, ele tem muito a ver com o segundo, mas ela se coloca mesmo, cada situação é louca, bizarra, insana, que você se diverte, é uma série para você se divertir, não leva a sério, não acha que a série vai mudar a sua vida, mas tenha certeza que ela vai te divertir, e muito. O quarto motivo para você assistir, Crazy as Girlfriend, é o elenco de apoio, eu já elogiei muito a Rebeca, que é interpretada pela Rachel Blow, o Josh, que poderia ser o protagonista masculino, ele é o mais apagado, sabe, você não consegue se apegar em momento nenhum com ele, porém, o restante, o elenco de apoio ao redor da Rebeca, é maravilhoso, a primeira que eu cito, é a personagem Paula Proctor, que é interpretada pela Dona Lini Chaplin, cara, ela é muito engraçada, a Paula, ela se torna a melhor amiga da Rebeca, em West Corvina, e ela dá muita força, para esse relacionamento, dela com o Josh, só que o Josh tem uma namorada, só que ela junto com a Rebeca, junto com as loucuras, ela apoia as loucuras da Rebeca, ela compra as loucuras da Rebeca, ela ajuda, tem um episódio, que eu não vou dizer qual, que ela coloca uma câmera na Rebeca, e ela começa a orientar a Rebeca, e ela transforma essa busca da Rebeca, para namorar, para conquistar o Josh, em uma novela, e vira uma novela, e tem a ver isso também com o terceiro motivo, para você assistir, por causa que é muito inusitado, mas a Paula é um grande personagem, eu me divirto com ela, eu fico muito feliz ao assistir ela, o outro personagem, que faz parte desse elenco de apoio, que é maravilhoso, que é o Derry, que é o patrão da Rebeca, ele é interpretado pelo Peter Gardner, ele é o patrão, o novo patrão, ele é o Pena Branca, o sobrenome dele é Derry, o sobrenome é Derry, e o sobrenome Witch Fit, Pena Branca, que é o nome da empresa dele de advocacia, ele é tão louco, quanto todo o elenco, quanto todos os personagens da série, mas é muito engraçado, e ele tem umas situações dele, que eu vou falar, não tem um dos outros motivos, que é muito engraçado, que você não acredita, que ele está fazendo isso, ele tinha cara de ser aquele personagem, que seria um personagem chato, mas não é, ele é um personagem maravilhoso, eu gosto muito, mas muito mesmo do Derry, o outro personagem, que eu gosto de destacar, é o Greg Serrano, que é interpretado pelo Santino Fontana, esse é o chato, mas como a série é tão louca, que o chato é legal, sabe, para você me entender, e o outro, ela começa a ganhar corpo, no final da primeira temporada, é a H. Davis, que é interpretada pela Vela Lovell, ela é a vizinha da Rebecca, nessa nova cidade, e ela é aquele tipo, um personagem caladão, que faz piada, que é sarcástico, olha, é muito bom, o elenco de apoio, de Crazy Ex-Girlfriend, é um dos pontos altos da série, junto com a sua protagonista, e assim como a Rachel Blow, é o grande motivo, né, de ser a série, ser o que está sendo, ter esse respeito todo, o seu elenco de apoio, também ajuda muito, e isso é muito, mas muito legal, o quinto motivo, para você assistir Crazy Ex-Girlfriend, é a Paula, mas não ela, e sim, as referências, da Paula, a Paula, ela faz referência de tudo, toda vez que ela coloca, a Rebeca, ela está em umas situações, meia louca, no casamento dela, então ela faz, ela faz citação de Break Bad, ela faz citação de The Orcum Dead, de Game of Thrones, ela cita filmes, então se ela usa as situações loucas, que está acontecendo com a Rebeca, ou acontecendo dentro do casamento dela, ou na empresa, ela faz uma citação, mais maluca que a outra, mas a gente se diverte, com essas citações, porque muitas das vezes, nós imaginamos isso, nas nossas vidas, cara, estou me sentindo numa série, estou me sentindo em um filme, e as citações da Paula, com certeza, é um motivo para você assistir Crazy Ex-Girlfriend, o sexto motivo para você assistir Crazy Ex-Girlfriend, é os musicais, a série tem no mínimo, duas musicais, dentro do episódio, sabe, cenas musicais, patentes musicais, a Rachel Blow, ela faz a coreografia, inclusive eles ganharam o prêmio com isso, vários prêmios, várias indicações importantes, por causa das coreografias, e por causa dos musicais, e é um musical muito louco, sabe, tem a ver com a série, a gente não vai esperando, que a gente vai assistir, aquele musical, que está contando a cena, não, o musical ela fala, que ela quer se matar, no outro musical, ela fala, que quer tomar o Josh, da namorada dele, então assim, é um musical, mais insano que o outro, o Derry, que é o patrão dela, ele tem uma afeição, muito grande pela filha, em um dos episódios, não vou dar um spoiler aqui, mas uma citação, para você entender, ele começa a falar muito da filha, que a Rebeca fica olhando para ele assim, meio estranho, isso não é estranho, não é assim que a gente se relacionar com uma filha, e ele faz um musical sobre isso, e conforme ele vai cantando, ele vê, que realmente, o relacionamento da filha dele, ele com a filha, é muito estranho, então assim, essas coisas musicais, são os pontos altos, e se você curte musical, aí que você vai gostar, mais ainda, inclusive, a série tem abertura, e quem me acompanha aqui, sabe que eu amo a abertura, e a abertura da série, é maravilhosa, o sétimo motivo, para você assistir, Crazy As Girlfriend, a série não fica em uma zona de conforto, lá na frente, quando eu lá, no início, dos motivos que eu falei, que não se leva a sério, ela não fica na zona de conforto, ela não fica na forma de bolo, ela não fica na casinha, mesmo ela sendo louca, mesmo ela sendo insana, mesmo ela tocando em assuntos, muito fora da casinha, sabe, ela sai de uma zona de conforto, e às vezes, chocam a gente, por exemplo, o personagem da Rebeca, ela sai lá de Nova York, mesmo ela ganhando muito, ela era muito triste, mas a série não consegue abordar, esses assuntos importantes, esses assuntos polêmicos, de uma forma leve, como eu disse, lá no início do vídeo, então assim, você acaba se envolvendo, com a história, e quando você vai ver, quando acaba o episódio, você acaba refletindo, tem um episódio, muito legal com a Rachel, com a Rebeca, eu estou sempre com a Rebeca, Rachel Blow é a protagonista, porque as duas são com o R, mas tem um personagem, tem um episódio, muito interessante da Rebeca, que a gente só descobre, uma doença dela, e a forma que o episódio, vai acontecendo, você vai entendendo, algumas coisas, porque a Rebeca, desse jeito, e o episódio, termina de uma forma assim, na nossa cara, e não tem como, quando você acaba, de ver o episódio, você refletir, sobre o assunto, que foi falado, mesmo de uma forma louca, mesmo de uma forma insana, a série, ela consegue abordar, esse assunto, tudo com leveza, e é por isso, que ele é, um dos sete motivos, eu sempre gosto, de recapitular, recapitulando, os sete motivos, para você assistir, Crazy as Girlfriend, é, o primeiro, a protagonista, que é a Rebeca, que é interpretada, pela Rachel Blow, o segundo motivo, a série, não se leva a sério, o terceiro motivo, situações inusitadas, o quarto motivo, o elenco de apoio, o quinto motivo, as referências, que a Paula faz, que é a melhor amiga, da Rebeca, lá em West Corvina, o sexto motivo, os musicais, e o sétimo motivo, a série, não fica na zona, de conforto, você não assistiu ainda, a Crazy as Girlfriend, corra para assistir, porque vale muito, mas muito a pena, está na Netflix, curta as duas temporadas, a primeira temporada, tem 18 episódios, a segunda, tem 13 episódios, né, então assim, já está renovada, para a terceira, então assim, dá para curtir muito, a série, dá para se deliciar, com Crazy as Girlfriend, e você, já assistiu a série, assistiu depois, de ver os sete motivos aqui, comenta aqui no vídeo, tem uma opinião diferente da minha, não tem problema, comenta também, tem outros motivos, para a gente, para assistir, e tem um motivo, que você não falou, não tem problema, comenta aqui no vídeo, curta o vídeo, compartilha, se inscreva no canal, siga minhas redes sociais, um grande abraço, e até o próximo vídeo, valeu galera!